Olá, então hoje a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos, falando um pouquinho sobre a parte diagnóstico laboratorial dentro da parte citogenética. Quando a gente fala de diagnóstico citogenético, a gente tem que entender que constantemente acontecem erros na formação de gametas ou erros pós-gaméticos que podem correr com alterações que vão levar a doenças em pacientes ou a outros transtornos. Frente a isso, a gente sabe que todos os dias nascem crianças com alguma cromossomopatia e é importante na praticamente conseguir identificar essas cromossomopatias tanto na parte clínica como na parte do diagnóstico laboratorial. Por exemplo, se eu apresentar essa criança para vocês, vocês conseguiriam identificar a condição sindrômica presente nessa criança? Provavelmente, num caso desse, é mais fácil a gente fazer uma identificação, mas existem várias outras cromossomopatias que às vezes podem gerar uma dúvida na prática do diagnóstico clínico. Aqui, novamente, é um caso clássico de uma síndrome de Down, mas às vezes vocês vão perceber que existem várias outras síndromes, como a gente vai discutir no decorrer dessa aula. Sempre que tiver uma indicação clínica de uma cromossomopatia, é comum ou é muitas vezes até recomendado que seja feito um diagnóstico laboratorial. O diagnóstico laboratorial para cromossomopatias é chamado de exame de cariótipo. Então, na solicitação médica, coloca-se lá no pontuar, solicito exame de cariótipo. Existem alguns detalhes nesses exames de cariótipo que a gente costuma colocar quanto à resolução do cariótipo. Atualmente, a maior parte dos bons laboratórios já trabalham com resolução melhor. A gente normalmente coloca cariótipo com bandeamento e não costuma ser necessário colocar qual resolução que é desejada, porque o laboratório tem algumas limitações técnicas, às vezes você coloca e não vai conseguir colocar de fato essa resolução. Mas na prática médica a gente coloca exame de cariótipo com bandeamento que gera uma resolução superior. No exame de cariótipo, normalmente, se coleta sangue do paciente, centrifuga esse sangue, retira células nucleadas do anel leucocitário, retiram-se leucócitos e geralmente vai fazer uma cultura de linfócitos. E após essa cultura, bloqueia as células em metáfase, lisa a célula, faz um processo de coloração e leva à microscopia para poder fazer identificação desses cromossomos. Quando é feito isso na microscopia, esses cromossomos serão classificados, de acordo com a classificação de Denver, de 1960, em ordem decrescente de tamanho e também de acordo com a posição do centrômero. Então, esses cromossomos serão agrupados e classificados para poder perceber possíveis alterações de natureza tanto numérica como de natureza estrutural. Quais que são as indicações clínicas que a gente solicita um exame de cariótipo? Então, existem várias situações que o exame de cariótipo, na prática laboratorial, acaba sendo colocada. A gente acabou de falar, por exemplo, de condições sindrômicas. A criança nasce com uma síndrome, é uma síndrome congênita, já está presente ao nascimento e frente a uma série de desmorfologias, você acredita que seja uma síndrome cromossômica. Mas essa não é a única indicação de um exame de cariótipo. Na prática médica, o exame de cariótipo é solicitado em várias outras condições. Então, como a gente já tinha falado, quando você suspeita que tem uma síndrome cromossômica, mas também situação de deficiência intelectual, malformações congênitas. Quando você tem um histórico de abortamento de repetição, aí a gente tem que tomar cuidado que na prática médica, a conceituação de abortamento de repetição, ela tem que ser observada com cautela, tá? Porque muitas vezes o paciente já teve um aborto. O casal já teve um processo de abortamento, teve um nascido vivo e depois mais um aborto. Será que isso categoriza como aborto de repetição? Mas mesmo assim, dois abortos em uma família, ainda assim eu acredito que seja importante solicitar um exame de cariótipo. Em situação de subfertilidade, infertilidade, esterilidade, é importante também, o exame de cariótipo, ele pode indicar a causa dessa condição. Em caso de ambiguidade sexual, ambiguidade genital, muitas vezes é importante fazer também o exame de cariótipo. No caso de atraso no desenvolvimento sexual, que a gente vai perceber que é comum, por exemplo, em Klinefelter ou em Turner, que são cromossomopatias que vão cursar com atraso no desenvolvimento sexual. História familiar de anormalidades cromossômicas, quando você já tem isso na família. Algumas situações também, que talvez a resolução não seja tão interessante, mas de várias síndromes ligadas a alterações no cromossomo X. E várias outras condições, como por exemplo, leucemias, linfomas. Existem muitas alterações oncológicas que também vão cursar com cromossomopatias, assim como várias outras condições que são indicativas de exame citogenético. Quando a gente fala de exame citogenético, o que será encaminhado para o médico, o laudo, ele vai informar nem sempre a imagem, mas ele deve informar obrigatoriamente o resultado, o resumo desse exame, que é chamado de registro de cariótipo. Esse registro vai te trazer algumas informações básicas. Quais que são as informações presentes no registro? Basicamente, ele vai te trazer o número total de cromossomos, seguido de uma vírgula, a identificação dos cromossomos sexuais, e se tiver alguma alteração, após mais uma vírgula, a identificação dessa alteração. Como por exemplo, aqui nós temos dois registros, vou tentar identificar aqui, um cariótipo normal feminino, 46XX, um registro cariótipo normal 46XY, de um homem, mas a gente pode encontrar várias outras alterações. Por exemplo, numericamente alterado, ele tem um cromossomo a mais, tem 47 cromossomos, é do sexo feminino, e o cromossomo extranumerário presente, é o cromossomo 21, que é uma alteração numérica. Aqui, novamente, uma trissomia do 21, porém, separado com um traço, um outro registro de cariótipo normal. Então, numa situação dessa, que aparecem dois registros de cariótipo, trata-se de uma situação de mosaicismo. O paciente, ele apresenta duas linhagens celulares diferentes. Sempre que tiver uma situação de mosaicismo, é importante frisar que o laboratório, ele deve relatar, depois desse registro de mosaico, entre parênteses, qual que é a frequência das células observadas, ou dos cariótipos observados. Por exemplo, ele poderá colocar, entre parênteses, 20 barra 80. Isso quer dizer que ele encontrou 20 células com a trissomia do 21, e 80 células com cariótipo normal. É extremamente importante, na prática médica, saber essa proporção de células observadas, ou de cariótipos observados. Porque isso pode interferir bastante na parte de inferências prognósticas quanto ao paciente. Além das alterações numéricas, é comum encontrar também alterações estruturais, como aqui, nós temos um paciente com 46 cromossomos no sexo feminino, mas o que lhe apresenta é uma pequena duplicação no braço curto do cromossomo 5. Então, aqui ele identifica. Aqui nós temos uma outra situação em potencial, por exemplo, com 45 cromossomos, está faltando um cromossomo, seria cromossomicamente no sexo masculino, mas ele perdeu o cromossomo 13. Seria uma monossomia do cromossomo 13. Essa monossomia, provavelmente, cursou com um processo abortivo, visto que ela não gera viabilidade na espécie humana. Nós temos outras situações, também como situação de inversão do cromossomo 3, e várias outras alterações cromossômicas que podem ser observadas nos pacientes. Quando a gente fala de alteração cromossômica, na prática laboratorial, é importante para o médico conseguir classificar essas alterações, e essa classificação, ela vai observar dois tipos principais de cariótipos. Um cariótipo apresentando uma alteração de natureza numérica, uma alteração de natureza estrutural. É ainda possível, obviamente, que o paciente apresente alterações, tanto numéricas como estruturais. É menos comum, mas é totalmente possível. As alterações numéricas são aquelas que vão afetar o número total de cromossomos, geralmente, então, vão divergir de 46 cromossomos. E as alterações estruturais, normalmente, não afetam o número de cromossomos, mas vão afetar a estrutura desses cromossomos, frente a pequenos ou maiores rearranjos dentro do cromossomo ou entre cromossomos, que a gente vai discutir em breve. Dentro dessas alterações, então, do registro de cariótipo, que vocês poderão observar, vamos começar a falar um pouquinho das alterações numéricas. As alterações numéricas são divididas em dois tipos, as eoploidias e as aneoploidias. As eoploidias são aquelas que vão afetar conjuntos cromossômicos completos. Como assim, professor? Nós somos organismos, chamados de organismos diploides. Nós temos dois conjuntos cromossômicos. Um conjunto que vem do pai e um conjunto que vem da mãe. Cada conjunto cromossômico tem 23 cromossomos. Então, nós temos um conjunto de 23 cromossomos paternos e um conjunto de 23 cromossomos maternos. Juntando, nós temos dois conjuntos, totalizando 46 cromossomos. Toda vez que tiver erro na quantidade de conjunto, que fugir de 2N cromossomo, nós temos alterações do tipo eoploids. Ao passo que as aneoploidias não vão afetar os conjuntos cromossômicos, mas sim vão envolver o ganho ou a perda de um ou poucos cromossomos, não envolvendo o conjunto de uma forma geral. Essas eoploidias podem ser basicamente de dois ou três tipos. elas podem ser as monoploidias ou as poliploidias. Visto, lembrando, que as diploidias são-se as situações normais para a espécie humana. Então, diploidia não é uma alteração, é a condição de normalidade. Tem dois genomos, um genoma paterno e um genoma materno, que é o normal. Só que nós podemos ter as monoploidias, somente com N cromossomos, seria como se fosse um organismo somente com 23 cromossomos, e as poliploidias, que têm mais de dois conjuntos, três conjuntos, quatro ou mais, como a triploidia, a tetraploidia ou mais. De uma forma prática, as duas eoploidias mais comuns são as monoploidias e as triploidias. São as duas alterações em termos médicos mais comuns. Quando a gente fala de alterações numéricas, a gente tem que entender que podem ter, então, as monoploidias ou as triploidias. A triploidia ocorrência de três conjuntos cromossômicos vai gerar uma inviabilidade. Aqui nós temos, por exemplo, um processo abortivo. Tem três conjuntos. O registro irá colocar que tem 69 cromossomos, um conjunto adicional, e desses 69, três cromossomos X, que é inviável na espécie humana. As triploidias, todas elas são inviáveis na espécie humana. Existem algumas espécies que sobrevivem, mas para seres humanos, não. E a monoploidia também é inviável. Somente ter 23 cromossomos é totalmente inviável na espécie humana. O que poderia gerar uma monoploidia ou uma triploidia? E aí a gente tem que pensar. Existem duas situações possíveis. Na monoploidia, só tem um conjunto. O mais comum é quando o ovócio secundário, popularmente chamado de óvulo, acha que foi fertilizado, e ele não foi. Ele começa a clivar, pode chegar a um processo de inidação, pode simular um início de gravidez, pode gerar até um atraso menstrual, mas geralmente ele é muito pouco viável. Nas primeiras semanas ele costuma ser eliminado, porque ele carece de muita informação genética. Então geralmente as monoploidias, elas vão envolver um processo abortivo bem precoce, bem no iniciozinho lá, vai ser perdido. Diferente das triploidias, que tem conjunto cromossômico adicional, e essa sim pode levar uma gestação bem mais pra frente, pode sair do período embrionário, entrar no período fetal, então a mamãe faz exames, percebe que tem uma gravidez, o beta dá positivo, faz um primeiro ultrassom, vem um coraçãozinho batendo, começa um processo com o foro genético, e mais pra frente o bebê acaba sendo perdido, gerando um natimorto, por exemplo. Então nós temos as monoploidias muito pouco viáveis, gerando tipicamente um aborto espontâneo lá no comecinho, mas as triploidias podem levar uma gestação um pouquinho mais pra frente, inclusive entrar no período fetal. As triploidias são comuns, causadas por um processo chamado de dispermia, quando dois espermatozoides conseguem penetrar no ovócito. Então vai ter 23 cromossomos do ovócito, materno, e dois conjuntos de 23 cromossomos paternos. Então esse processo é chamado de dispermia, dois espermatozoides em ovócito, e acaba gerando uma triploidia que é inviável na espécie humana. Se a gente pensar, tanto a monoploidia como a triploidia são inviáveis. Logo, as alterações do tipo euploides, as euploidias de uma forma geral, todas elas são inviáveis na espécie humana. Então, geralmente serão produtos de abortamento, que se fizer um cariótipo vai encontrar uma situação de euploidia. Por outro lado, nós temos as aneuploidias. O que são as aneuploidias? As aneuploidias envolvem o ganho ou a perda de um ou poucos cromossomos. As aneuploidias são classificadas basicamente em alguns grupos, como a nulissomia, monossomia, as trissomias e as polissomias. As aneuploidias são anomalias cromossômicas extremamente comuns, infelizmente. Representariam em torno de 5% de todas as gestações. Imaginem bem que a cada 20 mulheres que engravidam, uma será portadora de algum tipo de aneuploidia. É muita coisa. Então, a incidência é bastante elevada. E é por isso que, na prática médica, é extremamente importante compreender o que pode causar essas aneuploidias e as inferências, a parte prognóstico, envolvendo essas aneuploidias. Das aneuploidias, nós temos, então, primeiramente a nulissomia. Vou colocar aqui. Nulissomia é quando perde um par cromossômico. A nulissomia, perdendo o par cromossômico, ela é sempre inviável na espécie humana. Todas as nulissomias são inviáveis na espécie humana. Perdeu o par 1, não sobrevive. Perdeu o par 2, não sobrevive. Perdeu o par 3, não sobrevive. Nenhuma nulissomia é viável na espécie humana. Então, todo paciente que tiver 44 cromossomos, tendo perdido qualquer par, até um par 21, tudo, não vai sobreviver. Então, as nulissomias, geralmente, também são encontradas em produto de aborto ou enatimortos. As monossomias é quando o paciente perde um cromossomo. Perdendo um cromossomo, será que gera viabilidade? Então, imagine só. Normalmente, deveria ter 46 cromossomos. Vai perder só um cromossomo. Com 45 cromossomos, o paciente conseguiria sobreviver? A maior parte das monossomias são inviáveis na espécie humana. A maior parte. Quando é que uma monossomia conseguiria sobreviver? A única monossomia viável na espécie humana é a monossomia do cromossomo X, que cursa com a síndrome de Turner.